Olá clientes Corpal, eu sou Jefferson Santos, engenheiro responsável pela Ava Porto Fino e hoje irei atualizar vocês sobre o andamento da obra. Vem comigo! Já com o serviço de muro de fechamento e pavimentação externa concluídos, também estamos finalizando a rede de água, esgoto e drenagem interna. Ainda esse mês seguimos a todo vapor, com execução da rede elétrica subterrânea, terra-planagem para pavimentação e execução das guias. Na sala de jogos, finalizamos o chapisco e iniciamos a instalação elétrica e hidráulica. Na sequência, iniciaremos o reboco e cobertura. Começamos algumas etapas importantes da sua área de lazer, como a concretagem da piscina do SPA. Na academia, bar e brinquedoteca, finalizamos a alvenaria e estamos executando o chapisco. As edificações da portaria estão bem adiantadas. Já iniciamos a instalação da cobertura metálica do salão de festas. Finalizamos a cobertura metálica da administração e já iniciamos o reboco e a cobertura metálica do pórtico. Cliente Portofino, seu sonho toma mais forma a cada dia. Fique atento aos nossos canais oficiais. Todo mês trazemos as novidades e os detalhes da obra para você. Realizar o sonho do cliente dentro do prazo. Isso não é comum, isso é corpau. Tchau. 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 Obrigado.